O cheque calção ou qualquer outra garantia financeira para que seja possível realizar o atendimento de emergência nos hospitais particulares vai ser prática e legal. No Ceará, já existe uma lei estadual que há oito anos veta esse tipo de procedimento, mas agora ela vai valer para todo o Brasil. Essa lei surgiu, embora já tenha tido iniciativas anteriores, ela surgiu recentemente em função de um alto funcionário do Ministério lá em Brasília que chegou a dois hospitais em Brasília e não foi atendido porque não tinha documento nem tinha um cheque para dar calção para ser atendido e ele terminou infartando e teve uma morte violenta lá nas portas do hospital em Brasília. Encaminhado pelos Ministérios da Saúde e da Justiça, o projeto altera o Código Penal. Ele qualifica a exigência de cheque calção para atendimento hospitalar emergencial como crime de omissão de socorro. E a população acha justo. Vai evitar de muitas pessoas terem deixado de ser atendidas ou chegarem a morrer por causa desse cheque. Todo mundo tem direito a ser atendido. O cheque calção já bloqueia a pessoa a ser atendida. É simplesmente fantástico porque às vezes a gente não tem, não está com calção, não está na hora, quer dizer, o nosso paciente deixa de ser atendido. Este especialista em direito do consumidor orienta. Se forem exigidos recursos financeiros do paciente em caso de emergência antes do atendimento, ele deve procurar testemunhas no local e até a polícia e ao DECOM. Pessoas que estejam na fila ou naquela emergência para servir como testemunha no possível processo judicial, pegar nome completo, CPF e telefone dessa pessoa. Ela deve, se possível, tentar fazer o atendimento em outro local, mas um dos familiares já procurar imediatamente a polícia, fazer o boletim de ocorrência e dentro do DECOM ela vai fazer uma denúncia de que foi solicitado esse cheque calção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.